A escola municipal Coronel Vanique, localizada no distrito do Culuene, foi uma das escolas premiadas no estado do Mato Grosso. Ela se classificou em 39º lugar no quesito qualidade de ensino. O secretário municipal de educação, Eduardo Ferreira, nos fala sobre esta premiação e o que isso causou de impacto positivo para a educação aqui do nosso município. Bom dia a vocês que estão nos ouvindo. A premiação foi para a escola Coronel Vanique, no Culuene, em que os alunos dali ficaram classificados em 39º lugar no estado de Mato Grosso, entre as 100 melhores escolas de alfabetização do nosso estado. Então é um prêmio que vem de encontro, trazendo já resultados de um trabalho que a gente tem feito conjuntamente. A ranqueação, por mais que a gente faça, é interessante e não é ao mesmo tempo, viu o alemão? Mas a ideia é nós instigarmos a abrirmos uma corrida pela alfabetização dos nossos alunos na idade certa. E o convite que eu deixo a todas as demais escolas é, agora, debruçar sobre os resultados, e tentar entender o que faltou para a gente não conquistar isso em outras unidades escolares dentro da rede municipal, uma vez que as formações, as capacitações e todas as ações emanadas pela secretaria foram realizadas de maneira igual para todas as unidades escolares do município. Então acredito que nós precisamos agora avaliar o que nós precisamos ajustar para trazer mais e mais prêmios e tornar a educação, como o próprio prefeito fala, do nosso município aqui, uma das referências em educação no estado, que saia do Brasil, então. Eduardo, no passado era comum ouvir falar que as escolas do interior tinham um ensino mais fraco do que as escolas de mais grandes centros. E, ao contrário disso, o senhor trouxe uma premiação para uma escola do interior. O que isso significa para a educação e para a Canarana? Desde que eu assumi a secretaria, eu não tenho feito distinção em termos de investimento do que é para o interior ou o que é para a cidade, o Dirceu. Muito pelo contrário, todos, inclusive, hoje, apoiados em tecnologia, têm condições de participar de reuniões, mesmo que remotas, participar de capacitações, mesmo que remotas. E isso é fruto de ações nesse sentido. Nós abrimos as portas da secretaria e, felizmente, as nossas diretoras, coordenadoras têm nos assistido muito, têm entendido qual é a linha de política de educação da rede municipal e têm nos apoiado e acreditado nesse trabalho que a gente vem realizando ao longo de todos esses anos, desde que eu assumi, em 2018. Eduardo, esse é um trabalho que exige muito, um trabalho muito psicológico, muito um quebra-cabeça que, realmente, você, com toda a sua equipe, vem montando ao longo de cada dia, praticamente, para manter essa estrutura e buscar a melhoria. Sim, nós começamos lá em 2018, Dirceu. As pessoas não tinham a compreensão do tudo, né? E nem era interessante você deixar para elas tudo que ia acontecer. Eu acredito que aprender é um processo e nós tivemos esse cuidado de levar os profissionais da rede a irem percebendo as mudanças que se faziam necessárias para eles acreditarem que aquele processo que estava sendo disponibilizado realmente era viável e tinha que se lançar a mão da oportunidade e fazer acontecer. E a ideia é que ele perceba que esse processo também tem que acontecer dentro de sala de aula, porque o aluno tem que ser instigado a querer melhorar, a perceber que aquele caminho é o que realmente constrói. E eu nunca esqueço, em 2018, quando eu assumi, eu queria autonomia. Autonomia do professor, autonomia do aluno, autonomia para se pensar. E só se consegue autonomia em termos de aprendizado se você tem profissionais que também têm autonomia no sentido de atuar dentro daquele espaço que é de liberdade dele de maneira colaborativa. Não liberdade no sentido que as pessoas confundem, viu, Dirceu? Ah, é de fazer o que quiser. Não, é esse tipo de liberdade. Esse tipo de liberdade é perigosa, porque nós perdemos o controle do que as unidades estão ensinando. E isso não pode se perder, muito pelo contrário. Nós temos que estar próximos, saber o que está acontecendo dentro de sala de aula, o que precisa estar acontecendo, para a gente conseguir melhorar a qualidade. E uma coisa que nós sempre temos colocado, e eu acredito que eles entenderam, tanto os professores, quanto os diretores, quanto os coordenadores, e até mesmo a equipe aqui da secretaria, que nós somos colaboradores nesse processo de melhoria. E não existe certo ou errado. Existem caminhos para atingir um patamar de excelência de maneira conjunta. E a secretaria cresce junto. Eu já falei em outros momentos que nós, na época da pandemia, reestruturamos a secretaria. Então, nós crescemos muito em termos organizacional. E estamos com a estrutura mais sistematizada, com pessoas para atuar em situações mais específicas, para garantir não só um atendimento de excelência, mas um atendimento que surta efeito. Porque atender só o cidadão não é suficiente. Eu tenho que atender e criar algo realmente de qualidade para ele. E eu acredito que esse é o papel da secretaria de educação, e nosso enquanto escola. E aqui, todos os profissionais têm compreendido isso aí, e trabalhar de maneira muito insistente nessa direção, de uma entrega real, de um resultado. Só para finalizar, Eduardo, os professores, eles estão passando continuamente por um processo de reciclagem, ou estão buscando cursos de aperfeiçoamento, pós-graduações, mestrados, doutorados? Sim, Dirceu, nós já temos um programa de qualificação profissional, tá? A Lei 9394 já me obriga a investir em formação, e nós somos cumpridores do que estabelece a lei. Tanto que agora demos o piso nacional aí para os profissionais da educação. E não é só valorização, tá? Eu acho que valorização é importante, mas ele não é determinante de qualidade. Muito pelo contrário. Se você faz investimento da envergadura que nós estamos fazendo, e não monitora para garantir que realmente aconteça o que precisa ser acontecido, nos tempos que precisam acontecer, na realidade é um investimento que é jogado fora. Então nós temos tido essa preocupação, os professores têm capacitação, que são disponibilizadas pela própria Secretaria Municipal de Educação. Além dessas, obviamente, os profissionais que têm interesse em fazer mestrado, se inscrevem em programas de mestrado, doutorado, né? E nós aí liberamos sempre que possível, obviamente, né? Para que eles consigam aí atender as demandas e criar aí mecanismos inovadores para melhorar a educação da rede municipal. Ser professor implica automaticamente, ô Dirceu, de inovar o trabalho todos os dias, né? Porque eu acredito que você viu o que passou contigo na sua profissão nos dois últimos anos e meio aí. O formato de trabalho foi totalmente alterado graças à pandemia, que foi um fator externo, e esse fator externo também afetou o nosso formato de trabalho dentro da Secretaria, dentro das escolas, e eu acredito que também dentro das casas das famílias aqui de todos os munícipes. Então, aprender faz parte da vida do professor e é essencial para que ele consiga seguir aí atendendo aos alunos de maneira realmente impactante. Ok, nós queremos agradecer, Eduardo, por essa oportunidade de, mais uma vez, levar ao conhecimento da população os trabalhos da Secretaria Municipal de Educação em nome da sua pessoa, parabenizar a Escola Coronel Wainic por esta premiação e que sirva de exemplo, né? Para as demais escolas, para que também se sintam instigadas a buscar sempre o melhor. E, claro, com certeza, a Secretaria, através da sua pessoa, estão trabalhando em cima disso para melhorar sempre mais a qualidade de ensino. Com certeza, viu, Alemão. E é igual já conversei com a minha equipe pedagógica, agora precisamos entender o que foi feito lá, né, diferente das outras unidades e que surtiu esse efeito. E existem outros fatores também, que é fator de escala, né, o Alemão. Igual lá foram 11 alunos que participaram dessa avaliação, então é bem menor que a quantidade de alunos de uma escola igual a Pioneiros, mas eu acredito que, se é algo replicável, nós precisamos replicar, é nisso que fundamenta a ciência, na replicabilidade de ações e de informação. E a Joelma, a Zeila e todos os professores daquela unidade escolar ali estão de parabéns, viu, fizeram aí um excelente trabalho, eu espero que sigam aí se fortalecendo e trabalhando em prol da educação do nosso município, porque, enquanto servidores que somos, né, nós estamos aqui realmente para fazer isso, a melhor entrega, como qualquer outra instituição aí séria e que se preza, mesmo que seja de iniciativa pública, né, mas a entrega tem que ser um produto de qualidade, é nisso que nós acreditamos.